Tem uma calma, toma calma, toma calma, calma, calma Mas você só é a desdite da luz causada mulher Tome-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Não trabalho o meu De novo, 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 de novo. ae ih lo ra mu ro 23 vai jogando com o pseudo vai jogando com o pseudo E o que você está no píroca? Os membros estão no círculo de caos E o que você está no píroca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL